Gratidão. O conceito dessa palavra tão importante nos dias de hoje mostra que é preciso praticar todos os dias esse agradecimento, seja pelo dom da vida, pela saúde da família ou até mesmo por conquistas materiais. Mas é muito mais do que só dizer obrigada, é valorizar tudo aquilo que está à nossa volta. Esse hábito positivo muda a forma de enxergar o mundo e tem poder de nos tornar pessoas melhores. Ser grato em dias ensolarados costuma ser mais fácil, mas são nos piores dias que precisamos lembrar de praticar a gratidão. Já parou para pensar pelo que você é grato? Pela saúde da minha família, dos meus filhos, tenho só gratidão. Sou grata por tudo que Deus já me deu, pela minha família, amigos e pelo meu trabalho. Eu sou grata por ter Deus na minha vida e ter o meu filho, que foi a minha vitória mais querida do mundo, que eu não podia ter filho. E aí eu sou de Belém do Pará, eu vim para Curitiba há quatro anos, encontrei o meu marido, consegui engravidar e agora eu sou feliz, eu tenho tudo completo, eu sou muito grata porque Deus voltou na minha vida, graças a Deus. Primeiramente por Deus, depois pelo trabalho e depois pela família. Algumas pesquisas mostram que o sentimento da gratidão ativa uma área do cérebro que é focada na solidariedade, na caridade e no altruísmo. Vários estudos recentes têm descoberto benefícios, não somente na saúde mental, mas na saúde física também. Uma das razões do porquê a gratidão pode ser benéfica é porque ela reduz os níveis de estresse, então nós temos uma mentalidade grata quando nos lembramos de uma vida positiva, quando focamos nessa positividade e somos gratos a ela. Isso nos torna menos vulneráveis ao estresse e nos ajuda a lidar com ele também. Outras pesquisas mostram que a gratidão pode ser benéfica para a saúde por conta do impacto no sono. Em tempos como o que vivemos, para algumas pessoas é difícil praticar, mas existem dicas para exercícios diários que podem te ajudar nessa missão que com certeza vale a pena. Para começar, primeiro notando a positividade. Você precisa saber quando tem algo positivo acontecendo e listar três coisas boas pode te ajudar a fazer isso. Anotando as três coisas ou tendo um diário de gratidão nos ajuda a refletir e quando refletimos que alguém fez algo para nos ajudar e de repente é algo que não percebemos e não experienciamos como um todo, porque tínhamos algo diferente em mente. Não precisa ser um acontecimento, pode ser algo mais geral, como ser grato pela sua família e pelo apoio que eles te dão, ou pelo seu companheiro, seus filhos, seus animais de estimação. Não precisa ser algo específico, pode ser apenas o conhecimento que eles estão aí, te apoiando, e os sentimentos de gratidão podem surgir simplesmente notando essas coisas positivas que você realmente aprecia.